Fala aí, Fabião. E aí, velho. Fala, pessoal. E aí, qual é a boa hoje aí? Então, pessoal, vamos mostrar uma casa do meu amigo. Asinha é fraca, né? Fraca, fraca. Tem que colecionar carro, mano. Olha, pessoal, desculpa, eu tô meio quieto assim, que agora são... O Fabio acordou agora, daí derrubou ele da cama. Eu acordei seis e seis e meia da manhã, eu tô morrendo de sono. Esses mitrais. Vamos mostrar essa casa aqui, a gente mostrou no meu canal em japonês. Ah, já tem vídeo em japonês, né? Agora vamos fazer em português, né? O cara gostou pra caramba. E, mano, que carro que é esse aí, velho? Que carro é a Somate, DBS, ó, tá vendo? Mano, o Fabio chegou com esse carro, eu falei, mano, que carro é esse aí, velho? Cê é louco, não tinha visto esse aí, velho. Novo modelo da Somate, né? Mano, coisa linda esse aqui, velho. Qualquer dia, né, faz um vídeo dele. É, faz melhor, né? Se a galera quiser, deixa nos comentários aí. Quem não vai querer, velho, esse carro aqui é top, velho. Vai ter que deixar nos comentários, né, velho. E os likes também, né? É, lógico. Bora. Ele é um milionário japonês, que tem essa casa aqui, só pra deixar os carros, né? Ah, essa casa aqui ele não mora, não mora. Ele guarda os carros. Só os carros. Dá um look na casa aqui, ó. Mano, dá uma olhada, velho. Uma, duas, três garagens que ele tem. A coleção de carro, como que fala? Antigo. Antigo, é. O carro antigo. Sim. É pra lá. Fica lá, né? É, aqui tem a coleção, aqui tem a Ferrari, Lamborghini, a Maquina Aurelia. Tem até 7,220. Minha. Que eu bati. Tô quase chorando aqui agora. Vamos ver. Deixa os carros que ele gosta, ó. A Mercedes desse lado, né? Mano, tem até uma SLRI, velho. SLR que fala pra ele, né? É raro esse carro, né, mano? É pra caramba. É difícil achar, né? É um carro que é antigo, mas você fala, ó, o ano passado lançaram. Você acredita, por isso que é um carro tão top. É um carro antigo que parece novo, né, mano? Eu acho que, eu lembro que quando eu fui, quando eu tava lá em Dubai, gravamos um vídeo lá em Dubai, e aí tinha uma dessa aqui, toda em carbono lá, velho. Sério? Coisa linda, 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 mano. Top demais, mano. Isso aqui não é de carbono, é normal, né? Mas é um carro top. Um carro foda, né? Tem a Yon-Gohat 458. E essa aqui ela tá meio modificada, né, mano? Modificada, ele gosta de modificar. Esse é um cara que não curto muito de modificar o carro, mas ele gosta bastante. Ele colocou um kit da Misha, total, né? Meia que alarga o carro, né? Olha lá. Eu coloco um real-wing, muito duro também, né? Quem coloca um real-wing desse? Olha, eu particularmente, eu acho top, eu gosto, né? De modificação. Não, ficou bonito, ficou bonito, ficou bonito. Sim. Eu não sou muito de curtir, mas eu acho que ficou bastante exótico. Não, é que o Fábio, o Fábio eu acho o seguinte, se eu tiver errado, você me corrija. Tipo, a Ferrari, Lamborghini, McLaren, é um carro que já vem perfeito de fábrica. Então você não tem necessidade de mexer nela, no caso, entendeu? Na opinião do Fábio, tá ligado? E eu fui ver a fábrica da Lamborghini, da Ferrari, eu vi o processo que eles fazem pra montar o carro. É meio que artesanal, meio que a mão que faz o carro, né? E eu vi tudo aquilo lá e falei assim, eu vou mudar o carro, então tem o meu, entende? Começamos com McLaren, McLaren, que daqui é Mercedes, é McLaren. É engraçado, mas por que será, né, mano, que tem a marca da Mercedes, né? Não dá pra saber, mas é o McLaren, né? Tem uma Ferrari, daí vem aqui. Olha isso aqui, mano. Murcielago, né, acho. Murcielago, como fala, Murcielago, que fala do Japão, né? Como fala no Brasil, será? É Murcielago. Murcielago. É um carro também que... Essa aqui também é... Eu não sei se no Brasil, mas no Japão é... É um dos carros que tem mais... NINQ, como fala? NINQ. NINQ é o mais procurado. Mais procurado, não sei por que. Murcielago e o Diaburô são dois carros no Japão que dentro do Supercars tem muito fã. Não sei por que, eu não sou tão... Tipo, são antigos, mas são bem procurados, né? Bem procurados. A procura é bem... Ele colocou um Mato Bog, ele fez um... Rapping, né? Envelopamento. Envelopamento. De Mato Bogu. Dentro é vermelho, carro da hora pra caramba. Tem um Diaburô dele, né? Muito bonito. Essa aqui também é rara, né? Bonito, né? Nossa. Isso, sim. Amarelo. Isso aí, viu? Tem um ronco da hora os dois, viu? Pelo amor de Deus. Imagina, imagina. E tem um novo carro, Louros Flores, né? Esse aqui é aquele carro que é pra você vir de boa mesmo ali atrás. Coloca você dirigindo e eu vou dormindo atrás, que tal? Vamos que vamos, velho. Vamos que vamos, eu virei esse carro tranquilamente, velho. Vamos dar oito. Antes de mostrar a casa, aqui, acho que aqui é o principal garage dele, né? São os preferidos, será? Tem um 512BB Ferrari, esse daqui é o monstro da Ferrari. Caramba, velho. E essa parte que eu já não conheço nada, mano. Você tem que ensinar, eu que esses carros clássicos assim eu já não manjo. Eu também não manjo muito, mas eu sei que esse daqui é ferrado. Ferrado no bom sentido, pessoal. É um carro muito bom. Ó, moto eu não conheço nada. Tem umas motos também, né? É do Cate, velho. Olha, esse aqui é Lamborghini? Lamborghini. Calma, tá. Cinco mil, né? Caramba, né? Muito da hora, muito da hora. Show lindo, velho, pra caramba. Aí tem esses carrinhos dele aí, velho. Porque o negócio dele lá, esse carro antigo. Aí tem uma grama ali, porque a gente tem um futebolinho ali, ó. Ah, vocês batem uma bolinha aí. E como agora, como ele tá começando a virar no Japão, tem uma piscina aqui, né? Que casa, né, velho? Os pessoal ainda não sabem que o Japão, se tem um terreno desse tamanho aqui, quanto que vale. Sim, então, igual eu falei no outro vídeo, né? Tipo, a galera do Brasil, às vezes, fica até normal, né? Tipo, uma casa desse tamanho. Mas aqui no Japão é meio que surreal, né, velho? Surreal. Não tem, velho. Não existe isso aqui, praticamente. Só aqui mesmo, no Fabio Tchanero. Fabio Tchanero. Os milionários japoneses. A gente vai invadir. A gente invade mesmo, velho. Invade? Então, mais ou menos, os carros são mais ou menos isso. Vamos entrar lá dentro, lá? Bora lá, bora lá. Mostra um pouco dentro da casa, né, como que é. Mas, mano, a garagem, só a garagem, velho. Imagina, velho, uma garagem dessa. Nossa Senhora, né, velho. É um sonho, hein, quem é, tipo, gosta de carro mesmo, é um sonho, né? Não, mano. Ó, deixa nos comentários aí, você que manja mesmo de carro, super esportivo e super carro, né, a galera que conhece os antigos ali também, deixa os nomes dos carros aí nos comentários. É, que a gente não conhece, né, carro antigo. Que a gente não manja todos, né, mano. Então, deixa aqui. A gente só sai uma coisa, que é top. Top, top. Isso aí, eu sei também. Como que é que eu aprendi a falar? É bravo. É bravo. Bora lá dentro. Pessoal, hoje vamos apresentar a cabeça do curirim. Vai, curirim. Fala, bravo, eu. Só quem tava na live, sabe, né? É, o curirim. Vai, curirim. Fala, então, eu. Vamos mostrar a casa aqui dentro, aqui. A gente já entra na casa aqui, e pode surfar o dono. A gente tem uma prancha da Louis Vuitton. É isso mesmo, uma prancha de surf da Louis Vuitton. Louis Vuitton. Mora, e quanto que custa uma prancha dessa, velho? É, daqui é um GTR. Comprou GTR essa, velho. Sério, velho? Isso é muito alto, velho, não é? É muito alto, é muito alto. GTR, eu vou deixar aqui. Cara pra caramba, velho. Sério, mano. E é só de enfeite, né? Só de enfeite? Só de enfeite. Só de enfeite. Tem esse desenho do Hiroyama Gata. E o mesmo, né? É, é muito legal. Hiroyama Gata, olha. É um Benz. É uma Mercedes. É uma Mercedes. É um Benz, e eu escrevi. Esse é um desigualdade. Ah, existe esse carro, velho? Existe. Ele pintou esse Hiroyama Gata. É um artista. É um artista, né? Vamos entrar lá dentro do Hiroyama Gata. Vamos lá, velho. Essa casa dele aqui, é uma casa só pra deixar o carro dele. Ele não mora aqui. Ele falou que nem dorme aqui direito, né? É uma casa de lazer, né? Mas vem, de vez em quando, só deixa os carros. Tem um vidro que fecha e dá pra ver os carros daqui, tá ligado? Nossa senhora. Você entra aqui. Vira essa casa, velho. Tem mais uma prancha aqui da Ferrari aqui, ó. Pra quem gosta de velocidade. Que legal. E o carro do meu de quando a gente joga uma pelada aqui. E tem até uma piscina ali, mano. Tem uma piscina. Caramba, velho. Interessante, nas casas japonesas, o ar-condicionado vem por baixo. Coloca o pé aqui pra você ver. É mesmo, velho? Eu não sabia disso aí, não. Coloca o pé pra você ver. Ar-condicionado. Ar-condicionado. Muito gelado. Monte Rio. Meu pé. Meu pé. Tá muito gelado. Tamori Monte Pera. Da hora, né, velho? Não há nada aqui, velho. Na vista aqui, mano. Via Nubi. E o sofá também é daquela marca, cara. Capetão,すごい. Capetão. Nossa, olha o tapete, velho. Legal. Caramba, mano. Que da hora, velho. Vai ficar sentado aqui mais... Olha só o pessoal, tem um minuto. Aí você sabe que aqui... Só de boa lá, o curirinho. Tem o pessoal correndo errado lá, né? Não, 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 não. Fica aqui à vista. Fazer a chinesse, uma gorrinha ali. Aí você deixa aqui e tira o carro, né? Calma, tá. Tem uma Ferrari aqui, tem um top-top na gorrinha. Aqui fica aquela Ferrari, aquela Ferrari que a gente filmou aqui no começo agora há pouco. Essa TV desce, né? Olha, ela desce a TV? Desce. Mano do céu, velho. Olha isso aqui. Mano, aqui pro Japão, essa casa aqui é surreal, mano. Surreal. Foi o lugar que tem, né, velho. Muito louco, velho. E essa casa aqui dele aqui é só pra engordar os carros dele. Praticamente só pra guardar os carros. Nem um... Caralho! Curirinho, caralho. Olha que curirinho. É, mano. Não, e o teto é diferenciado também, né, velho. Pra você sobe a escala, tem os quartos, né? Que a gente dorme. Tem outros cômodos ali também, mas a gente vai mostrar porque, pô, privacidade. É a prioridade. Até ali, afora, ali tem um terraço ali também, muito legal. Ali, ó. Tipo, um terraçozinho ali, pra ficar ali de boa. E, mano, vocês não ligam, não, que eu tô usando essa câmera aqui a primeira vez, então, se ficar meio ruim aí, desculpa, viu? Curirinho, acho louco, velho. Nossa, cara. Nossa, 3D, 3D. 3D, 3D, né? Fóculos 3D. Ah, é 3D, vai. Ah, acho que é pra televisão aqui, né? 3D, 3D. A televisão é 3D, ó. Oh, 3D. Esse curirinho tá foda e boa, velho. Interessante que a gente tá entendendo nada que a gente tá falando. Então é isso, pessoal. Gostou do vídeo, curte lá, comenta lá. Primeira vez que o Igor tá usando a Sony. Então, se tiver muito ruim, eu... Deixa aí no comentário, velho, que eu vou procurar melhorar. Vamos deixar o curirinho fechar hoje. Deixa o curirinho. Deixa o curirinho. Falou, falou, Brasil, Brasil, é nóis, é nóis. Vamos que vamos. Vamos, vamos, que vamos. Que vamos. Tchau. Tchau. Curirinho. 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 Obrigado.